Olá pessoal, vamos continuar falando das doações. Quem não sabe ainda, eu estou doando 100% do lucro, 100% do lucro, de dois livros meus, que é o Sensor e Proteção e o Manual Politicamente Incorreta das Artes Marciais e Defesa Pessoal em PDF, para quem comprar os livros. Eu fiz eles muito mais baratos. Um dos livros é 80, ficou por 20 reais. Então, vocês podem comprar esses dois livros, cada um deles por 20 reais, ok? E 100% vai para o Sul. Como é que você pode ter certeza disso? Eu estou falando hoje de noite, vou lançar outro vídeo, já com o segundo dia de colaboração, quem colaborou. Tem muita gente dando mais do que 20 reais, em vez de 40 dos dois livros, está dando 50, 80 e até 200 reais. Está indo direto para o Sul. Preste atenção, cada dia ele vai para uma pessoa, uma organização diferente. Eu estou preferindo não dar para organizações, por quê? Porque você não sabe quem está atrás daquela máquina pegando dinheiro. Agora, a pessoa, você sabe exatamente o PIX que ela está recebendo, quem está recebendo, por que está recebendo, ok? E cada dia é uma diferente. Está sendo pulverizado e eu estou mostrando o porquê. Hoje à noite vai justamente para um cara que é do combate. Descobri ontem, ele mandou mensagem, que a casa dele está totalmente sobre a água. Eu vou mandar foto, vou mandar tudo para vocês darem uma olhada aqui nessa imagem. Dúvidas? Muita gente que comprou o livro digital falou, pô, mas não tem de papel? Gostei do livro. Vocês vão em clubedeautores.com.br, clubedeautores.com.br, E aí vocês põem o nome do livro lá, vocês podem comprar em livro físico também, ok? Ótimo. Essa é uma das perguntas que estamos fazendo. Nos outros dias eu vou respondendo as outras perguntas, tá? Então, olha só, esse dinheiro está indo direto para o sul, para a tragédia dos nossos irmãos. Seja patriota, seja cidadão, faça a coisa certa. Se você quiser doar diretamente, doe. Se você quiser aproveitar essa ideia do combate, que não é uma promoção. A gente está de botar o valor mínimo possível, que é 100%, 100% está indo para as pessoas, ok? Vamos lá, pessoal. Ajuda aí o combate a ajudar o sul. Vamos fazer a coisa certa.